Atenção meninas, promoção valendo, coloca o comentário, eu quero comer bolacha, a sortuta for sorteada, vai comer bolacha mais eu, mas não esqueça de trazer o café da sua casa, a bolacha tem, pode ser o café Atenção meninas, promoção valendo, coloca o comentário, eu quero a espiga de milho, a sortuta for sorteada, vai ganhar essa espiga de milho para comer assada ou cozinhada, vai perder menino, essa promoção Atenção meninas, promoção valendo, coloca o comentário, eu quero tomar café, a sortuta for sorteada, vai tomar café mais eu, mas não esqueça de trazer o queijo e o pão, o café tem, falta só a mistura Atenção meninas, promoção valendo, se vocês quiserem jantar comigo no melhor restaurante aqui da cidade de Morrinhos, aqui no Ceará, é bem facinho, mande o akizaku para eu, paga a janta que eu vou É pessoal, falam como dá chupeta, estou ali, mande akizaku para mim, viu, eu vou agora o que, escovar meus dentes, negado, viu, e agora, esse sorriso com gato aqui não pode ser perdido não Atenção meninas, promoção valendo, bota o comentário, eu quero comer feijão com perna de poico, a sortuta for sorteada, vai comer feijão mais eu com perna de poico Olha aí, ó, aqui, cadê, tá aqui, ó, tá cozinhando, viu Hehehe, que falam como dá chupeta, estou ali, mande akizaku para mim, viu, atenção meninas, promoção valendo, coloca no comentário, eu quero comer feijão com toicinha, a sortuta for sorteada, vai comer feijão com toicinha mais eu, tá vendo essa panela de pressão, vai perder a promoção, não acredito Hehehe, que falam como dá chupeta, estou ali, mande akizaku para mim, viu, atenção meninas, promoção valendo, coloca no comentário, eu quero comer paumanha, a sortuta for sorteada, vai comer paumanha mais eu, negado, ó, feito de milho Hehehe, que falam como dá chupeta, estou ali, mande akizaku para mim, atenção meninas, promoção valendo, coloca no comentário, eu quero comer canjica, a sortuta for sorteada, vai comer canjica mais eu, ó, feito de milho verde, pensa como é boa canjica, vem comer mais eu Hehehe